Olá, todo mundo! É a professora Karina aqui. Como você está? Hoje, vamos trabalhar com o nosso grande livro, o nosso grande livro, na página 33. Mas, para isso, nós precisamos primeiro relembrar os nens de alguns animais. Vocês se lembram que lá no nosso storybook Unit 7, os personagens vão para a jungle, a selva. E eles encontram muitos animais lá. Eles encontram muitos animais na jungle. Então, hoje, vamos relembrar os nens de alguns animais. First animal. Spider. Spider. Are you afraid of spiders? Vocês têm medo de spiders? I am a little bit. Eu tenho um pouquinho. Next animal. Também dá um pouquinho de medo. Snake. Snake. The other one is a beautiful animal. É um animal muito bonito. Colorful. Colorido. A macau. Macau. E o próximo animal. It come formigas. Ants. It's an ant eater. Ant eater. Capybarras. Capybarras. Tem um outro animal que é muito cute. Muito fofinho. Capybarras. Capybarras. Esse é um animal muito intelligent. E cute também. Fofinho também. Monkeys. Monkeys. Have you ever seen a monkey? Você já viu um monkey? Esse outro animal, ó. Jump. A lot. Pula muito. A frog. Frog. E esse outro tem uma casca bem dura. Uma proteção. Armadil. Armadil. E esse outro tem uma proteção. Armadilo. Armadilo. Oh, this one is really cute and sleepy. Bem dorminhoco e fofinho. A sloth. Sloth. This one is also beautiful and can fly. É lindo e voa. A tucam. Tucam. And this one swims, nada. A fish. Fish. Very good, guys. Agora nós vamos fazer a activity na page 33. A teacher vai dizer o nome de um animal. E vocês vão ter que encontrar na imagem esse animal e apontar para ele e repetir o name. A teacher vai ajudar vocês, of course. Então, aqui nós temos a page 33. Pegue a sua página e aponte para ela. Quando a teacher falar o name do animal. Vamos espiar na page 33. E aí, vamos espiar na página 33 e apontar. Um... Fish. Where is the fish? Onde está o peixe? 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 Agora, vamos apontar um... Tocan. Where is the toucan? Now, vamos apontar um... Sloth. Armadillo. 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 Agora, um... Frog. Frog. Now, vamos apontar para um... Monkey. Where is the monkey? E agora, para capybaras. Where are the capybaras? And now, an anteater. Vamos apontar para o anteater. Vamos apontar para a macau. Macau. E agora, chegou a hora de apontar para a snake. E por último, vamos apontar para a spider. Muito bom, galera. Mas faltou um animal que a teacher não mostrou e não contou o que tinha. É um animal que fly, voa e é muito bonito. Tem duas asas que podem ser de várias colors diferentes. E duas anteninhas. Ela adora pousar nas flowers, nas florzinhas. Yes, uma butterfly, uma borboleta. Where is the butterfly? Onde está a borboleta nessa picture? Vamos apontar para ela? Então, na próxima aula síncrona, vocês vão mostrar para a teacher onde vocês encontraram cada animal. Guys, I hope you enjoyed today's activity. Espero que vocês tenham gostado da atividade de hoje. E não foram só vocês que fizeram, não. A Mora and Lily also did the activity. Elas também fizeram a activity. Vamos ver se elas gostaram. Hey, guys. I loved today's activity. It was so nice. I hope you liked it, too. Hello, guys. Lily, você gostou da aula de hoje? Did you like today's class? I loved it. Ah, it's so good to know that they liked it. I hope you did, too. É muito bom saber que elas gostaram de fazer. E eu espero que vocês também tenham gostado. See you soon. Kisses. Bye, bye.